No ar, Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. No ar, Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. Olá, começando mais um Cidade Universitária Entrevista. A apresentação é de Anderson Rodrigues. A gente, esta semana, vai falar sobre o Planetário. O espaço da ciência e do firmamento da Universidade Federal do Maranhão. E o entrevistado em especial para falar sobre o assunto é o professor Antônio Oliveira, coordenador do Planetário. Um espaço que é um atrativo para todo o estado do Maranhão. E a gente está tendo o prazer de falar sobre a ciência, sobre esse ambiente que traz inovações e curiosidades para quem vai visitar. Professor, em nome da Diretoria de Comunicação da UFMA, a gente agradece, em nome da equipe de audiovisual também da DECOL. Nos fale um pouco desse espaço, o que a gente pode esperar para o público maranhense. Olá, turma. É um prazer estarmos aqui dando essa entrevista. E, em especial, ao programa Cidade Universitária, comandado aqui pelo nosso grande radialista Anderson Rodrigues. É uma satisfação. Nós abrimos esse espaço, um espaço de divulgação científica. É considerado hoje, está certo, um dos melhores do país. Do Maranhão, um espaço como esse é o único. E nosso concorrente mais próximo é o Espaço Ciência de Pernambuco, o Seara da Ciência. E o Museu Emílio Guedes, no Pará. Estamos, está certo, numa trajetória, está certo, de construção desse espaço, da finalização. É um espaço que dificilmente você encontra pronto. Depende muito, está certo, mas muito mesmo, está certo, dos nossos parceiros, está certo, e da comunidade em si. Mas o Espaço da Ciência, está certo, ele tem cerca de 7 mil metros quadrados, tem um grande salão de exposição, temos auditório, temos salas para criação, secretarias, cantinas, e lojas para o comércio de souvenir da nossa universidade. No momento, no momento atual, nós estamos com duas exposições, nós estamos com uma amostra científica e nós estamos também com um planetário digital. E já estamos em pleno funcionamento, além disso, durante a semana, uma vez, durante a noite, a noite, que eu estou denominando de quarta de observação, a quarta da observação, onde nós observaremos os planetas e os astros. Muito bem, professor. A gente conversando aqui no programa Cidade Universitária, em entrevista desta semana, direto aqui do Planetário, falando sobre essa grande oportunidade que a Universidade Federal do Maranhão vem dando para o público acadêmico e para a população descobrir o espaço. Como funciona a programação para que as pessoas venham, além de São Luís, interagirem, conhecer e usufruir dessa estrutura, que é bem moderna? O Espaço da Ciência e do Firmamento tem essa conotação de ser um ponto turístico da cidade de São Luís e do estado do Maranhão. Ou seja, para São Luís e região, a ilha de São Luís em si, nós estamos abertos durante todos os dias. Agora, tem que ter, em grupo, pode ser em grupo, colégios ou então comunidades, no máximo de 10 pessoas, limitado a 15 pessoas, caso essas pessoas sejam crianças. Importante frisar também que ainda em tempos de pandemia, todos os cuidados estão sendo seguidos, não é, professor? Todos se cuidados, não se preocupe, aqui nós temos álcool em gel, nós temos luz UV, para desinfectar o ambiente, nós temos medidores de temperatura, o planetário e os experimentos, todos os dias são limpos, higienizados. Então, não se preocupe. O espaço, está certo? Nos dá uma tranquilidade imensa, é um espaço muito bom. Nós temos, durante o período noturno, um grande observatório a olho nu, além de ter ar lente. Agora, isso aí para o município de São Luís, está certo? E para fazer qualquer visita, se for individual, pode vir a qualquer momento, está certo? Você terá uma exposição em comemoração, que é o centenário do Eclipse Sobral, que comprovou a teoria da relatividade, postulado pelo físico alemão Albert Einstein. Nós temos uma outra exposição, que é uma exposição dos notáveis maranhenses, que estão aqui nessa coisa. Temos uma amostra e o planetário, o radício anterior mesmo. Então, você pode, está certo? A qualquer momento, para as amostras, você precisa, ela é auto-instrutiva, você pode vir a qualquer momento. Para outras ações, está certo? Você precisa do agendamento, através do e-mail planetario.ufma.br. Isso também vale para a comunidade do interior do Estado, fora, além ilha. Por exemplo, principalmente as micro-regiões, onde tem os campos da universidade, podem vir, para você participar. Isso aqui é um espaço acadêmico. Faz ensino, pesquisa e extensão. Então, está aberto ao público, está certo? É o mesmo e-mail, planetario.ufma.br. Vocês podem falar com o professor, vai falar diretamente conosco, o professor Oliveira. E ele vai preparar a programação para a vinda de vocês até aqui. Inclusive, em outros momentos, assim que foi lançado o projeto, a estrutura do prédio, foi falado em ponto turístico, para as pessoas virem conhecer o espaço ciência, além da ideia, do objetivo acadêmico de incentivar os alunos, mas para as pessoas virem conhecer, passear, fazer disso também um passeio, um conhecimento, um entretenimento. Na verdade, o que esse espaço vai mostrar para a comunidade, é a ciência produzida no nosso estado. A produção da ciência no nosso estado. Então, aqui é um espaço turístico de mostra, de mostra do que o maranhense em si tem a capacidade de produção de ciência. Então, é salutar, ou seja, na medida que você coloca o espaço da ciência dentro do tool, do trade turístico da cidade de São Luís, o que vai crescer? O espaço ciência e toda a população do nosso estado. É esse o detalhe. Por exemplo, se você for em Boston, visita obrigatória é você ir no Museu de Boston ou no aquário. Se você for em Nova Iorque, você vai lá no Museu de Ciências Naturais, onde passou aquele filme Noite no Museu, aquela série. E está relacionado com arte, com cultura popular e com ciência básica. Aqui, além da astronomia, não é um museu direcionado diretamente para a astronomia. Ele é direcionado para qualquer área de conhecimento. Então, você vai ver física, química, matemática, biologia, arte, cultura, etc. É um espaço que, eu digo com certeza, vale a pena visitar. Estamos com Cidade Universitária em entrevista desta semana, em especial e extraordinária, com o professor Antônio Oliveira, coordenador aqui do Planetário da UFMA. E que esclarecimento maravilhoso, professor. Quero lhe agradecer em nome da Diretoria de Comunicação da UFMA essa entrevista aqui ao Cidade Universitária. Obrigado, professor. Nós é que agradecemos, agradeço muito a Diretoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, etc. É sempre uma célula da nossa universidade que faz a divulgação da nossa universidade. E como a nossa universidade produz ciência, ensino e pesquisa, e extensão, a função de levar a comunidade, levar para a comunidade, o fazer diário da nossa instituição, é muito salutar. É como se fosse uma prestação de conta. É isso que nós estamos dizendo. E que, espere, turma, em 2022, a partir de agosto, nós vamos considerar esse espaço fisicamente como terminado. Não cientificamente, mas fisicamente terminado, com um grande planetário, com praticamente 120 lugares, e que será muito mais referência para o nosso Estado. E, quem sabe, né, passar o dia todo aqui, tendo um banho, uma imersão no fazer científico da nossa cidade. Que não vai perder para museu nenhum do mundo. Na verdade, o meu sonho é tornar isso aqui o melhor espaço da ciência do Brasil e do mundo, etc. Obrigado mais uma vez. Cidade Universitária Entrevista, conversando com o professor Antônio Oliveira, falando aqui do Planetário, o espaço da ciência e do firmamento da Universidade Federal do Maranhão. Em nome da Diretoria de Comunicação da UFMA, o nosso muito obrigado para você que nos ouve. Se você tem dicas ou sugestões, o nosso e-mail é audio.decom.br. Arroba ufma.br. Da Diretoria de Comunicação da UFMA em São Luís, Anderson Rodrigues, para o Cidade Universitária Entrevista. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.